Música Muito boa tarde, são 12 horas e 13 minutos e nós vamos iniciar a edição ao vivo dessa terça-feira pela Band Amazonas O programa exige seus direitos, sempre agradecendo o carinho da sua audiência na capital e agradecendo também o carinho da sua audiência no interior do estado Muito obrigado pelo carinho, a sua companhia ao longo desses últimos 17 anos Hoje no nosso programa nós vamos mostrar mais um pouco das realizações de sonhos através do nosso quadro A Hora da Esperança Hoje vocês vão ver o que mudou na vida do jovem Gabriel que conseguiu realizar o sonho de ter uma bateria É uma história bacana que emocionou muita gente, emocionou a família do Gabriel e hoje nós vamos mostrar a mudança de vida com a conquista dessa bateria E tá aí né, porque o Gabriel tem ele como se fosse meu filho também né Queria agradecer o deputado Marco Rota né, bora a Deus por ele ter esse programa tão maravilhoso que tem realizado o sonho Hoje nós vamos mostrar também os bastidores de um programa de rádio que tá fazendo um enorme sucesso na Rádio Amazonas FM Vocês vão conhecer um pouco da história do Jales Goiano Ele tem revolucionado o rádio amazonense com o programa sertanejo totalmente diferenciado Vocês vão conhecer como é que funciona, como são os bastidores de um programa sertanejo O programa vai ao ar de segunda a sexta, de uma às duas da tarde, na Rádio Amazonas FM Muito obrigado por essa audiência em março em Manaus, já vamos chegando ao nosso finalzinho de programa Ele é uma figura, vocês vão ver o jeito peculiar de se comunicar com os ouvintes da Rádio Amazonas É enorme audiência hoje, domina a audiência do horário e tá fazendo muito sucesso E nós vamos mostrar os bastidores do programa Estação Sertanejo da Rádio Amazonas FM com o nosso querido Jales Goiano E nós vamos mostrar também no programa Exija Seus Direitos de hoje mais uma denúncia contra a Oi O senhor Francisco procura o programa Exija Seus Direitos porque não suporta mais conviver com a burocracia da empresa A edição de terça-feira do programa Exija Seus Direitos vai começar agora com o nosso quadro Procura-se A dona Nelma Azevedo Figueira, ela viria hoje ao programa tentar localizar o irmão que há 35 anos ela não vê A dona Nelma Figueira, natural do município de Óbidos, no estado do Pará Veio para Manaus quando tinha 16 anos de idade e foi aqui que construiu família No ano de 77, o irmão da dona Nelma, o seu Manuel Orlando Azevedo Figueira Morava com a irmã em Manaus, no bairro da Compensa Nesse tempo a Nelma ficou doente, teve que ficar por 3 meses internada no hospital Quando a Nelma retornou para casa, soube da notícia que o irmão teria ido viajar para o município do Amazonas No interior do estado, ela não sabe qual município Os pais do Manuel Orlando Azevedo chamam-se Dionísia Azevedo Nunes e João Figueira, infelizmente, já falecidos O Manuel possui mais 4 irmãos A Maria do Carmo, que reside no estado do Pará A Marina, o Francisco e o Carlos, que residem em Manaus A última informação é de que o Manuel estaria morando na comunidade do Arari E quem souber de alguma informação sobre Manuel Orlando Azevedo Figueira Por gentileza, ela é irmão da dona Nelma Azevedo Figueira Por gentileza, entre em contato com a produção do programa Exija os seus direitos Daqui a pouco, nós vamos reviver um pouco da participação do Gabriel, que tem 15 anos de idade no nosso programa Ele participou do nosso quadro A Hora da Esperança Porque ele mandou uma carta para cá, tentando realizar o sonho de ter uma bateria Ele congrega numa igreja evangélica Ele aprendeu a tocar bateria muito cedo, tem 15 anos de idade E esse era o objetivo de vida desse jovem de 15 anos E nós conseguimos, com o apoio da Multimix Componentes Áudio e Vídeo Realizar o sonho do Gabriel Eu queria, mais uma vez, convidar vocês para assistir daqui a pouco a reportagem especial E também agradecer a dona Sônia e o pessoal bacana da Multimix Componentes Áudio e Vídeo Que ajuda o programa Exija os seus direitos a realizar o sonho das pessoas 12 horas e 17 minutos Hoje pela manhã nós tratamos de novo na Assembleia a questão da CPI e da telefonia É um assunto que nós temos tratado com muita responsabilidade Porque nós não temos dúvida alguma de que esse é o instrumento melhor, mais rápido, mais útil Para que a gente possa chamar as empresas à sua responsabilidade O que existe de reclamação das operadoras é algo que vem crescendo, inclusive, a cada dia Vem numa crescente a cada dia Olha que nós já fizemos o que estava ao nosso alcance Para que as empresas pudessem prestar um serviço como nós pagamos, inclusive Como determinam as leis que regem o nosso país Engraçado que foi só falar de CPI na Assembleia Já apareceu lá o presidente da Vivo Para falar de grandes investimentos, da colocação de novas antenas Mais de 300 milhões de reais serão investidos O engraçado que somente depois da discussão da possível instalação de uma CPI É que a Vivo, então, procurou a Assembleia Legislativa Procurou os meios de comunicação Para fazer, inclusive, uma coletiva de imprensa Para falar dos investimentos Esqueceu o presidente da Vivo De dizer que mais da metade desses 300 milhões de reais Já foram investidos E a telefonia continua do jeito que está Para vocês medirem só a qualidade da CPI Não precisa mais Basta ouvir os programas das rádios pela manhã Podem prestar atenção Os repórteres entram por telefone Para dar a notícia aos âncoras Vejam a condição do Valdir Correia A condição do Ronaldo Tiradentes A quem faz programa de manhã Vocês ouçam e vejam a participação dos repórteres Raul, é impressionante Porque algumas vezes O repórter, para dar uma notícia completa Tem que ligar duas ou três vezes para a rádio Esta é a situação da telefonia No estado do Amazonas E é por isso que eu O deputado Adjuto Afonso E o deputado Marcelo Ramos Nós estamos juntos Confeccionamos uma solicitação de pedido de CPI E tomara que a Assembleia Legislativa Instale realmente uma CPI Para colocar os pingos nos is Com relação às operadoras Veja o caso que nós vamos mostrar agora O Sr. Francisco das Chagas Ele está revoltado com a Oi E não é para menos A Oi devia ter feito o cancelamento da conta dele Já há algum tempo E ele achava que o cancelamento havia sido efetuado Porque ele solicitou o cancelamento Para a surpresa dele Ele recebeu três contas Três faturas Isso causa indignação Isso causa revolta Naqueles que precisam utilizar o serviço de telefonia fixa e móvel Nós pagamos o minuto mais caro do mundo As empresas nunca faturaram tanto Como estão faturando nesse momento Faturaram muito mais do que investiram Muito mais E eu vou mostrar isso para vocês No decorrer dos nossos programas Que nós temos todos esses dados Agora Graças a minha ida à Brasília Discutir com outros deputados estaduais Voltei com muitos elementos Com muitas informações Mas vamos acompanhar o detalhe Na reportagem da Amanda Mota Francisco Braga Soares Tem uma linha de telefone fixa Há mais de 20 anos Na época A empresa ainda era Telemar Segundo ele Depois que passou para a Oi Os problemas começaram Depois que começou a Oi Deu muito problema No tempo da Telemar Era boa A linha Eu paguei Eu estou com essa linha Há mais de 20 anos O consumidor mora no bairro Compensa 2 Há 40 anos E se queixa Que nesta região Os problemas na telefonia fixa São constantes Eles vêm A gente ficava ligando Até março Eu liguei para lá No telefone do vizinho Diziam que vinham mandar endireitar a linha E eu vi um rapaz daqui Que aí passava 5 dias funcionando E pronto Aí ficava como está muda Como vocês acabaram de ver A partir de janeiro deste ano As reclamações se intensificaram Depois de um temporal Que ocasionou a derrubada dos fios Depois caiu Deu um temporal aí Caiu os fios Aí eles não vinham E o pessoal Os ladrões levaram um pedaço E pronto Aí ficou pior ainda Aí desde aí pronto Aí nós não fiquemos usando mais o telefone E as contas estão chegando Foi aí que seu Francisco Tomou uma decisão radical No meio de março Eu falei com uma moça De lá da Da Oi E disse para ela Que se não conseguisse Endireitar a linha Para a gente ficar pagando direito Também né Para a gente usar Que cancelasse né Que eu não queria mais a linha Porque inclusive Eu estava doente E não poderia pagar né Mas a vontade dele Não foi atendida Achando que a linha Já estava cancelada Seu Francisco se despreocupou Até receber três contas Com os seguintes valores 12,74 71,26 14,48 O consumidor não quer pagar Por um serviço que não recebeu Além de já ter solicitado o cancelamento Eu estou pedindo para a gente fazer um acordo Que eu pago essas contas Mas eu quero que cancele A linha permanece muda Não, não estou usando nada Que não tem, não tem linha Francisco Braga Soares Foi encaminhado para a Comissão de Defesa Do Consumidor da Assembleia Para audiência com a empresa Veja o que essas empresas Fazem com as pessoas As pessoas muitas vezes Mais simples e mais humildes O senhor Francisco É uma pessoa Extremamente humilde Mas para não ter problemas Complicação O nome dele ser incluído No serviço de proteção ao crédito Ele prefere fazer um acordo Com a empresa e pagar Mesmo este cidadão Não tendo nenhum tipo de obrigação De fazer o pagamento Porque ele já tinha solicitado O cancelamento da linha Ele não utiliza o serviço E a linha está muda Diante desses fatos É claro É óbvio É inequívoco Que ninguém está diante Da obrigação De pagar por um serviço Que não vem sendo utilizado É contra estas injustiças Contra estas falhas gritantes Que nós estamos tentando Criar e construir Algo efetivo Que traga resultados Para o consumidor E quem me conhece Sabe que eu não dou empreitada Sem que haja resultados A minha vida pública Parlamentar Creio que demonstra isso Porque graças a Deus E o povo é testemunha E que me acompanha Sabe disso Eu venho sempre Numa crescente Na questão dos votos Então pra você Ser candidato Uma vez já é difícil Você ser reeleito É mais difícil ainda E assim sucessivamente E eu estou no meu quarto Mandato consecutivo Graças a Deus Sempre entre os mais votados Então é o julgamento Que as pessoas fazem Da sua ação parlamentar Durante os quatro anos E eu não vou descansar Até que essas empresas De telefonia fixa Móvel E de internet Prestem um serviço Eficiente Que é o mínimo Que elas tem que fazer É o mínimo Que nós vamos pedir É a prestação De um serviço De qualidade Coisa que hoje Não ocorre No Estado Amazonas Essas empresas Têm faturado Bilhões e bilhões De reais A Anatel No Estado Amazonas É muito fraca É muito tímida Não consegue Chamar as empresas A sua responsabilidade Existem muitos problemas Que a Anatel Deveria ter resolvido Eu vou dar uma informação Pra vocês Em 2006 O TCU Que é o Tribunal de Contas Da União Sugeriu a todos Os escritórios Da Anatel Pra que suspendessem A comercialização De novas linhas telefônicas Porque as empresas Não estavam Acompanhando o crescimento Telefônico no Brasil Isso em 2006 Sete anos se passaram A situação ficou pior Do que já era Em 2006 Não é à toa Que o presidente da Anatel Foi indiciado criminalmente Pela CPI Do Estado do Paraná Que lá teve muitos avanços E nós vamos querer Os avanços pra cá também Essas empresas vão ter que ser chamadas Pra prestar um serviço eficiente A dona Anatel Vai ter que se posicionar No Estado do Amazonas Sob pena também Do chefe aqui Isso é indiciado Se o escritório da Anatel Não funciona A quem é que nós vamos reclamar? Se a Anatel É o órgão responsável Pra fiscalizar Punir E chamar as empresas Para a prestação De um bom serviço Então tem muitas questões Envolvendo a questão Da telefonia fixa E da telefonia móvel E eu quero acreditar Que a Assembleia Vai instalar a sua comissão Se nem se eu vou participar Da CPI Eu quero É que a Assembleia Instale a CPI Porque o resto Nós já fizemos tudo Todas as outras Alternativas possíveis Nós já empreendemos Nós já fizemos Nós já solicitamos Já representamos Já multamos Já fizemos audiências públicas E o telefone Não funciona Telefone em Manaus Não funciona E no interior Creiam É pior ainda Do que na capital Se é que pode existir Um serviço pior Do que o da cidade de Manaus E ninguém vai fazer Nada com relação a isso Quem é que vai sair Em defesa De pessoas iguais Ao seu produto Será que é justo Uma empresa do porte Da Oi Fazer essa cobrança Abusiva Absurda Descabida Para um cidadão Simples e humilde Que já havia feito Cancelamento O telefone Nós vimos na reportagem Está mudo E a empresa Oi Continua fazendo a cobrança E ele tem direito A repetição em dobro Toda cobrança indevida Gera repetição Em dobro Diz o código de defesa Traduzindo em miúdos Se você foi Cobrado Indevidamente Em cem reais Você pode pedir A reparação De duzentos reais Basta procurar Um órgão de defesa Do consul Você é lei É obrigação Das empresas Terem que proceder Dessa maneira Tomara que o caso Do senhor Francisco Mereça O mínimo de atenção Por parte da Oi Porque além Da cobrança absurda Abusiva Descabida Nós estamos falando Do senhor De 59 anos de idade Que não merece Passar pelo que ele está passando Isso cria Revolta E com razão São 12 horas e 29 minutos Hoje eu queria Abrir um parênteses No nosso programa Para poder Fazer um cumprimento especial Hoje dia 13 de agosto É aniversário Do criador Do nosso programa O programa exige A seus direitos Está aí o nosso querido Governador Omar Aziz Parabéns ao governador Omar Aziz Que ele continue Sendo esta referência Na política Para todos nós Uma pessoa Que procede o bem Que não persegue ninguém Que sempre procura Fazer o bem E procura fazer Da política Um instrumento Em favor Da sociedade Amazonense E o Omar Que tem um jeito Todo característico Ele já foi Vereador de Manaus Já foi vereador Mais votado Foi o presidente Da Câmara Municipal Depois disputou Eleição para deputado Estadual Foi o mais votado Também Aí elegeu-se vice-prefeito Foi secretário Municipal de Obras Foi secretário De Segurança Pública Foi vice-governador E foi E é o governador Do estado do Amazonas Além do que Ele foi apresentador Do programa Exige A Seus Direitos Então Queria agradecer Muito Ao carinho do Omar A amizade Que eu tenho com o Omar O Omar é padrinho Do meu filho mais velho Juntamente com a dona Delfina Que é a mãe dele Eu tenho por eles Todos da família Aziz O mais profundo carinho E sentimento de gratidão Então queria Nesse momento Além de cumprimentar o Omar Desezar-lhe Muitos anos de vida Que ele continue sendo Uma referência Inclusive Para os mais jovens Que querem ingressar na política Porque vem Na figura do Omar Na trajetória política do Omar Na história pública do Omar Sem dúvida alguma Uma história vencedora Que serve de modelo E exemplo Para tantas e tantas pessoas Que querem É exemplo dele Fazer da política Um instrumento Em favor da sociedade Para fazer o bem As pessoas Sem perseguir Sem denigrir Sem maltratar as pessoas Através do exercício Dos seus mandatos Então Parabéns ao governador Omar Aziz Muitos anos de vida Há alguns dias Participou aqui Do nosso programa Um jovem Tanto quanto diferenciado Da maioria dos jovens Hoje brasileiros É um jovem Extremamente pacato Muito simples Temente a Deus Que congrega Em uma igreja Evangelica O pai falando Do filho Se emocionou Pelo carinho Que ele tem Pelo filho A mãe também Esteve aqui Bastante emocionada Enfim Foi uma história Que comoveu muito A todos nós E este jovem O Gabriel Que tem 15 anos de idade Começou a tocar bateria Aos 11 anos de idade Ele saia de casa Escondido do pai E da mãe Para aprender A tocar bateria Essa história Comoveu Todo mundo E também As pessoas De bom coração Que ajudam O nosso programa A realizar sonhos Foi através Da Multimix Áudio e Vídeo Que nós conseguimos Realizar o sonho Do Gabriel Nós voltamos agora A casa do Gabriel Para ver como é Que está a vida Do Gabriel E de que forma Essa bateria Ajudou a mudar A vida do Gabriel Para melhor Os detalhes Na reportagem Do competente Oliver Castro O casal está junto Há 16 anos Apesar das lutas A família Continua unida Por intermédio De um dom Todo especial O pai Toca a guitarra A mãe Canta A filha Ana Flávia Toca contrabaixo E canta E o filho Gabriel Toca a bateria Somos levita E foi maravilhoso E foi maravilhoso E foi maravilhoso Porque cada dia Que passa Eu vejo eles Assim Se entregando Mais ao Senhor Fazendo a obra Do Senhor E isso é muito gratificante O personagem principal É o jovem Gabriel Azevedo Ele tem 15 anos Apesar da pouca idade Já sabe muito bem O caminho Que deve trilhar Na vida É um menino É um menino Que é dedicado Nos estudos É um menino Que ele não Pensa só nele Mas pensa sempre No seu próximo É um menino Que quer ajudar A paixão pela bateria Começou há 4 anos Atrás Quando Gabriel Tinha apenas 11 anos de idade Segundo ele Foi amor À primeira vista Foi porque eu ia Para a igreja Vim os meninos Tocar E desde daí Eu comecei A me interessar Pela música Naquele momento Fiquei emocionado Assim E desde daí Eu comecei A praticar A praticar E desde daí Aprendi a tocar E hoje É mesmo o meu sonho De ganhar a bateria Eles estão Uma pilha de nervos Segundo eles Não conseguiram Nem dormir direito À noite Estou aqui Com a família Do Gabriel Que vai participar Hoje do quadro A Hora da Esperança Gabriel não conseguiu Dormir direito Por quê? Como é que está a expectativa? Porque Estou com o sonho De realizar a bateria Realizar o sonho De ganhar a bateria? É E eu não consegui Dormir direito Nós estamos confiantes E nós queremos Em Deus Primeiramente Então estamos Aqui na expectativa O que a senhora acha Eu acredito Eu acredito Você acredita? Acredita E você também? Então vamos ver Vamos tentar realizar Mais um desejo Através do nosso quadro A Hora da Esperança Não é um sonho fácil Hoje eu conversei Com a produção A produção não me passou Muitas informações A respeito disso Acho difícil Que a gente realize O sonho do Gabriel hoje Mas como eles vieram Com muita fé E com muita esperança Vamos tentar realizar Mais um sonho Através do nosso quadro A Hora da Esperança Desta sexta-feira Aí está A bateria do Gabriel Uma bateria profissional Queria muito agradecer A dona Sônia Da loja Multimix Instrumentos Musicais Está doando a bateria Para o Gabriel A Multimix Fica localizada Na Avenida Grande Circular Número 147 O telefone 3644-0276 Mar Cristiane Como é que o senhor está se sentindo Sendo uma das grandes responsáveis Já que o senhor escreveu A carta editada pelo Gabriel E encaminhada ao programa Foi a senhora que deixou Na realidade lá Como é que se sente Com tudo isso que aconteceu Na vida dele Com a realização do sonho De ganhar a bateria Graças a Deus Ele foi realizado A carta que eu deixei Lá Aquele editor Eu deixei ela Para um programa E hoje o resultado Está aí Maravilhoso Gostei muito Agradeço a Deus Agradeço ao programa Marco Rota A patrocinadora Que doou Essa bateria Para que hoje Ele viesse tocar E está aí Porque o Gabriel Eu tenho ele Como se fosse meu filho também Queria agradecer O deputado Marco Rota Vale a Deus Por ele ter Esse programa Tão maravilhoso Que tem realizado sonho Não só do meu filho Mas de outras pessoas E hoje assim Eu agradeço A vida do Marco Rota Por ter esse programa Tão maravilhoso Essa porta aberta Para que muitos Possam realizar os seus sonhos Não só meu filho Mas outros E a gente sempre acreditou Né? No programa Exige seu direito Sempre acreditou Nas pessoas Que trabalham ali dentro Que olha Para as pessoas Que estão aqui fora Onde muitos Não conseguiram Hoje Com certeza As portas Estão se abrindo Através desse programa Gabriel Está aprovado Como baterista? Está aprovado Nota 10 Aí para o Gabriel O que eu recado Você deixaria agora Programa de Assis Direitos Deputado Marco Rota Quem está te acompanhando? É de quem tem um sonho Nunca desistir desse sonho Porque Deus está lá em cima Ele vê tudo E ele vai abrir essa porta Para você conseguir Realizar seu sonho Bom, eu queria muito Mas muito mesmo Agradecer a essa família Que nós tivemos a oportunidade De conhecer Através das reportagens Que o Oliver Castro Produziu Agradecer a Multimix Sem a Multimix Nós não teríamos realizado O sonho do Gabriel E dizer aos nossos jovens Que nesse momento Assistem o programa Exige a Assis Direitos Que as palavras Desse jovem De 15 anos de idade Precisam ser levadas Em consideração Vejam que ele Apesar de ter pouca idade Ter apenas 15 anos de idade Disse que as pessoas Jamais podem desistir Dos seus sonhos Que Deus está lá Olhando E velando O sonho das pessoas E foi exatamente Por acreditar Na realização Do seu sonho Que o Gabriel Participou do nosso programa E conseguiu Com a participação dele No nosso quadro A Hora da Esperança Realizar esse sonho Que ele já carregava Há alguns anos Então Isso precisa Motivar os nossos jovens Nós gostamos A veia artística dele Vamos mostrar para vocês Como é que funciona Um programa de rádio A reportagem É do Oliver Casso A você no castanhe careira E um abração Para vocês Sinta-se abraçado Viu? Há dois anos No ar O programa Estação Sertaneja É líder de audiência No horário No comando O locutor Jales Goiano Que dá um show De comunicação Prendendo a atenção Dos ouvintes Enquanto existe Um som de um berrante Um dedilhado De uma sanfona E uma cachaça De alambique Para de vez em quando Vocês todos vão ouvir Falar no locutor Chamado Jales Goiano Animação É o que não falta A linha musical Do programa São os sucessos Sertanejos Que estão em evidência Jales Fala do início De sua carreira Como locutor A gente começou Em Goiânia Aí vim para cá Para Manaus Comecei aqui Na época de cantar E tudo Depois me surgiu Uma oportunidade Para uma rádio Aqui em Manaus Na 94 Que é a FM do Povo E aí foi começando A locução Foi por aí Aí eu tive a oportunidade De voltar para Goiânia Fui em várias rádios Também lá Uma em Goiânia Outra no interior De Goiás Foi um sucesso danado Com coração sertanejo Aí quando eu voltei Para Manaus Eu vim com essa Intuição De falar assim Rapaz Eu vou ser um locutor De uma rádio E ainda vai dar resultado Em estilo sertanejo Porque é muito difícil A gente embalar No sertanejo Aqui em Manaus Hoje não Hoje pegou Hoje virou moda Mas na minha época Quem sabe A verdade Sabe o que eu estou falando Que é muito difícil Sertanejo A gente entrou Com o sertanejo Aqui A gente tinha coragem Demais para lutar Para lutar com forró Com pagode Já era alta Forró aqui em Manaus Hoje graças a Deus Sertanejo é líder Absoluto Absoluto é sertanejo Depois vem o forró Depois o pagode Mas antes de Jales fazer sucesso Como comunicador de rádio Sua maior paixão Sua maior paixão Em toda a região norte Nossa equipe Que acompanhou no estúdio Toda irreverência De Jales Goiano Na apresentação Do Estação Sertaneja O programa vai ao ar De segunda a sexta De uma Às duas da tarde Na rádio Amazonas FM Muito obrigado Por essa audiência Em março Em Manaus Já vamos Chega no nosso Finalzinho de programa Mais um dia Abençoado por Deus Bem eu vou conversar Agora com o Jales Goiano Que acabou de finalizar O programa Jales Qual que é o segredo Para se manter Entre os primeiros Na audiência Neste horário Que é difícil É muito difícil Mas graças a Deus Essa audiência nossa Está maravilhosa Liderança absoluta No horário Eu queria agradecer Demais a todos O carinho Nesse meu povão Que me escuta A vocês também Que tem uma audiência Super bacana Exige seu direito E eu só tenho Que agradecer A vocês E eu acho Que tem Um sucesso Para estudo É um remédio Que eu posso falar Assim Que se chama Humildade Sem humildade A gente não é ninguém E com certeza Essa nossa humildade Vem crescendo Cada dia mais E o meu ouvinte Vem me dando Essa oportunidade De mostrar O que há de melhor Da música sertaneja Para todo o Amazonas Toda a região norte Sintonizada na rádio Amazonas FM Além de locutor Jales Também é empresário Seria por isso O motivo De ele falar Tanto em duplicatas Durante o programa? Vai descendo Vai descendo Vai descendo Duplicata Toda segunda-feira A gente tem que pagar Não sei a sua E nem a do câmera Mas a minha Toda segunda-feira Eu tenho que pagar Umas 600 gramas de papel Jales Machado Da Silva Júnior Ou simplesmente Jales Goiano É natural de Goiânia É um apaixonado Pela música sertaneja Inclusive Já foi apresentador De rodeio Até nos Estados Unidos Comandou o programa Amazonas Country Aqui na Band Amazonas Em 2007 Segundo ele Seu pai Foi um de seus Maiores incentivadores Meu pai faleceu Agora tem Vai fazer um ano Em outubro E eu devo isso a ele Por ele ter me ensinado A ser homem Uma pessoa que é homem Honestidade De 100% E claro Com muito respeito A todos vocês Amigo pessoal E admirador incondicional Do trabalho Do deputado Marcos Rota Como parlamentar Ele fez questão De deixar uma mensagem Para o nosso apresentador Primeiro Que é um cara Que eu tenho Uma admiração Política muito grande Eu admiro O jeito dele trabalhar Pelo projeto dele Que vem As leis Que ele vem fazendo Isso é muito legal E queria mandar Um grande abraço Para o deputado Eu tenho um prazer De chamar ele De Marcão Que é meu amigo Gosto demais dele Da família dele Valeu demais Por você entrevistar Um cara Que veio da roça Nasceu da roça E essa origem Eu nunca vou perder ela Obrigado Exige seus direitos Obrigado você Obrigado você Câmara E toda a sua equipe Valeu demais Pelo carinho E vai vencendo Duplicata Muito bem Que é a música Que é a música Sertanejo Parabéns ao Charles Goiano Estamos encerrando A edição de terça-feira Do nosso programa Muito obrigado Pelo carinho Na sua audiência Na sequência tem as irmãs Socorro E Conceição Sampaio Comandando o Câmara 13 Uma boa tarde E que Deus continue Abençoando você E a sua família Até amanhã Compromisso e competência Todo dia na TV Fala sempre a verdade Dão em quem doer Com mesmo a fé Amor e respeito Como na primeira vez Exigiu seus direitos Ele sempre fez O seu coração está no dom Da solidariedade Com seus braços Sempre abertos Pra reencontrar Seu amor é forte Pra suprir Amanha dor Vejo rota da esperança Pra te ajudar Marcos rota Marcos rota